Bom, nos tempos de calor, esse verão, o calor excessivo, é muito interessante a gente ter alguns tipos de cuidado. Então, como você sabe que o cachorro está com calor? A primeira coisa que a gente tem que saber e pensar e raciocinar, que é muito diferente da gente, é que eles não têm glândulas sudoríperas. Então, o cachorro não sua. Ele vai trocar esse calor de várias formas. Agora, a forma mais comum dele trocar esse calor é pela respiração. Então, você vai ver o cachorro com a boca aberta e a língua para fora, com a respiração ofegante. O mais importante de tudo é sempre deixar a água fresca e limpa constantemente, tanto para o cão quanto para o gato. No caso do gato, se a água estiver movimentando, como se fosse uma fonte ali e tal, melhor ainda. Porque o calor leva à desidratação. A gente não pode deixar o animal desidratar de maneira alguma. Se você quiser até colocar uma pedra de gelo ou mais gelos ali, deixar aquela água gelada mesmo para o cão, é ótimo. Outra coisa importante, o banho, no calor é bom, o banho ser frio, mas depois do banho tem que secar direitinho. Banho a cada 15 dias, não pode ficar dando banho constantemente. Esse nenenzinho aqui, que é o Pim, ele também toma bastante água o dia inteiro. No verão é tipo muita água, a gente troca a água dele, sei lá, umas 3, 4 vezes no dia. E ele gosta muito de ficar deitadinho, curtindo na sombra. E a Safira, que é essa dog, ela gosta muito de ficar na sombra, gosta muito de ficar no piso geladinho. Aí ela sente muito calor, porque ela tem muito pelo também, né? Ela tomou muita água e aí dependendo do dia, quando está muito quente, a gente coloca um pouco de gelo na água dela, para poder dar uma refrescada maior. Em termos de calor é importantíssimo para não fazer, tá? Não fazer de maneira alguma. Não expor o animal ao sol, não expor ele ao calor desnecessariamente. Às vezes o asfalto está muito quente, então muitas vezes chega até a dar bolha, até queimadura mesmo. É bom, por exemplo, se for andar com o cachorro, encostar a mão no chão, para ver se realmente está quente, se não está. O animal sempre tem que ter uma escolha para ele de escolher um lugar fresco, né? Essa é a diferença entre o cão e o gato. O gato, se você dá para ele uma opção de um lugar fresco, assim que ele começar a ficar incomodado, ele já vai para o lugar fresco e ali ele fica bem. O cão que é um pouco mais complicado, porque ele prefere acompanhar do que o conforto. Bom, dicas para quando a gente vê o animal realmente já passando por estresse térmico, né? Com calor. Se o estresse térmico mesmo está ofegante e tal, você pode até enrolar ele numa toalha com água, né? Uma toalha molhada, úmida, fria, você pode fazer isso, né? A dica da pedra é muito boa, você ter uma pedra ali mais fresca, mais molhada ali para ele deitar lá. E a opção de ter um lugar fresco para ele. E muito cuidado com as tosas. Então tem raças que a temperatura confortável para as raças é mais fria. Tem raça que a temperatura confortável é mais quente. Então a melhor coisa é você escolher um animal que já fica confortável com o seu estilo de vida, muito antes. Para quem já tem, agora que já escolheu, né? É entender melhor aquela raça, entender melhor aquele cão. E proporcionar o maior bem-estar possível para aquele cão, para aquele gato ali. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti